O meu melhor foi R$171,00, mas R$95,00, pô. É, mandou bem, pô. Aê, na casa do Juninho, dá oi aí, Juninho. Dá oi, Chico. Jogando no Aeon, bateria dos meus sonhos. Bora ver, Girls Not Grey. Segura aí. Bora ver se é possível. Triângulo, né? É. Deixa o meu... Tchau. 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 Matar. Tchau. Uh, passei! Possei! Meu Deus do céu! Que música tensa essa? Tu viu que eu consegui acertar o rufo inteiro? Massa! Não, dá pra fazer melhor, cara. Tem que fazer melhor.